Em Ribeirão, refrescaram o calor em quase todo o estado de São Paulo, em Ribeirão Preto. Por exemplo, a máxima hoje, à tarde, não passou dos 23 graus. Já quem está no litoral paulista, olha, sentiu um calorão de 30 graus. E o que todo mundo quer saber é como será que fica o tempo no fim de semana antes do Réveillon. Vamos aos detalhes da previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. O calor diminui nesta sexta-feira e há risco de chuva forte a qualquer hora do dia aqui na capital paulista. A alta umidade do ar vinda da Amazônia, aliada a uma frente fria que avança pelo litoral sul do Brasil, espalha nuvens carregadas de Santa Catarina até o Amazonas. Só não deve chover no extremo sul do Brasil, no sul Capixaba, norte de Minas Gerais e em parte do interior do Nordeste. A máxima será de 27 graus em Florianópolis e chega aos 35 em Vitória. Aqui em São Paulo, o sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora do dia na maior parte do estado. Apenas no sul e no litoral é que o tempo fica nublado desde cedo. A máxima na praia não passa dos 28 graus. Aqui na Grande São Paulo também há risco de chuva forte, principalmente a partir da tarde. Amanhã mínima de 21 e máxima de 28 graus aqui na capital. No domingo a máxima prevista é de 27 e na segunda-feira, último dia do ano, a máxima deve atingir os 28 graus com chances de chuva, principalmente a tarde.